Olá, bem-vindos! Voltamos! No vídeo anterior, vou deixar o link aqui acima, eu ensinei como é que eu faço para embutir os meus pinos de brinco. Dá uma olhadinha depois, que é uma maneira bastante prática, que você não precisa comprar nada de muito especial para estar fazendo, tá? É bem simples mesmo. Mas também podemos somente colar, e sinceramente, eu gosto muito de colar, porque é bem mais prático de ser feito, você consegue fazer um brinco fininho. Muitas vezes eu trabalho com massa translúcida, como é o caso desse daqui, e embutir não vai ficar legal, porque vai dar sombra da outra massa, ou vai ficar grosso. Eu realmente, eu gosto muito de colar, mas o problema é que o polimer clay é muito enjoado para colas. Então, todo mundo reclama que os brincos descolam. As colas mais indicadas para trabalhar com polimer clay é a adesiva epóxi, né? Cola epóxi, aquela que tem as duas partes que você mistura, né? E as colas à base de cianoacrilato, que tem várias marcas, vários tipos, todas elas funcionam. Eu vou mostrar como que eu colo, eu acho super prático, eu sou mega adepta das colas instantâneas, gosto bastante. Então, mas tem um truque aí para que não descole, porque se você simplesmente colar, depois de um tempinho ele pode estar descolando. Então, você vai precisar do quê? Do gloss, que é o verniz específico para a cerâmica plástica, da marca da cerâmica plástica que eu trabalho, que é a PV Clay, que eu até assino toda a linha de produtos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro pegar o seu brinco, antes de mais nada, muito importante você limpar com um pouquinho de álcool, desengordurar mesmo o brinco, porque eles vêm às vezes com uma poeirinha da loja, tudo mais, todo mundo fica manuseando, então, se você deixar ele bem desengorduradinho, se passa o álcool, tudo vai ficar bem melhor, tá bom? Pronto. Agora, o que você vai fazer? Você vai invernizar o seu brinco, isso mesmo. Não é invernizar o brinco, isso é invernizar o pino do brinco. Então, você passa o gloss. Opa, estava fora do foco aqui. Ó, você passa o gloss. Pode passar até dos dois lados, se quiser, apesar que esse lado aqui não vai ter cola, tá? Mas, se você quiser, você pode dar uma continuidade, que é até legal. Esse daqui é de inox, então, ele não vai ter problema de estar descascando, descascando, mas, às vezes, você compra algum banhado e o verniz acaba protegendo o banho para que ele não descasque, tá? E você vai espetar em algum lugar, né? Deveria ter feito ao contrário, né? Deveria ter primeiro espetado, mas eu retoco. Ó. Esse aqui eu vou primeiro passar nessa parte de baixo aqui. Ó, espeta aqui, eu espeta em qualquer coisa. Eu peguei um pedacinho de massa aqui. Não vai estragar a massa mesmo. Aqui você passa o gloss. E isso você vai deixar secar totalmente, e mesmo assim, ele vai secar rápido. Mas, você ainda vai esperar 24 horas, porque o gloss, mesmo ele sendo de secagem rápida, ele não fica pronto antes de 24 horas. Eu só tô limpando meu pincelzinho aqui com álcool, depois eu lavo ele melhor. Então, você deixa secar totalmente, e no dia seguinte que você vai colar. Aqui eu já tenho outros dois que estão secos, que eu já fiz ontem. Vou pôr pra lá, pra não misturar com esses. Aqui eu peguei uma massa só que tá já curada, nem tá com acabamento de nada, nem lixa. Ela só tá com uma textura desse lado, mas eu nem lixei nada. Eu peguei só mesmo pra fazer esse vídeo. Você vai fazer o quê? Colar mesmo. Pega a cola que você escolheu. Essas supercolas, tá? A base de cianocrilato. Coloca um pinguinho só. Não põe muito, porque ela vai expandir. Por menos que você coloque, ela vai expandir. E você vem aqui, ó. Opa, tava fora de foco. Você vem aqui e coloca. Pronto, é só deixar secar. Depois, se você quiser invernizar o seu brinco, você vai invernizar depois dessa colagem. Porque se você invernizar o brinco, o que que vai acontecer? Você, o verniz pode soltar e descolar o pino. Então, você vai achar que é o pino que tá descolando, é o verniz que está soltando. Agora, o verniz no pino, ele tem uma outra fixação bem legal e não vai dar problema. Então, depois de sequinho, você consegue manusear super bem. Olha, esse daqui é do meu uso. Esse brinco aqui, eu adoro. Ele foi feito dessa forma também, ó. Coladinho. Tem vários aqui que eu uso bastante, que não tem problema nenhum. Nunca descolei nenhum brinco fazendo dessa forma. Então, é uma dica bem legal. Agora, lembrando que também tem aquelas coisas bem seguras e práticas, como é você comprar já os pinos de metal mesmo, que você só une depois montando a sua peça. Então, esses pinos são bem práticos também, se você gosta de brincos de pino. E eu, particularmente, adoro usar brincos de anzol. Então, eu me liberto um pouquinho disso. Eu acho que a orelha fica bem bacana. É como eu gosto de estar trabalhando. Mas você pode, sim, estar fazendo o colado dessa forma, que fica bem resistente, tá bom? Era essa a dica que eu queria dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.